Programa Ponto a Ponto na TV, nós estamos aqui na sede da Secretaria de Educação do município de Pacajus para falar com o secretário Darlan Oliveira sobre obras públicas. Mas que obras são essas, né? Nós vamos conversar com ele um pouco sobre as obras de três creches que estão sendo realizadas, a construção aqui em Pacajus e também da escola do Cumarô. Já estamos aqui com o secretário de Educação de Pacajus, Darlan Oliveira, para falar com ele sobre a entrega das três creches, uma no bairro Croatá 1, outra no bairro Croatá 2 e também outra no bairro Pajéu, além também do início das obras da escola lá no bairro Cumarô. Secretário, bom dia. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a previsão de entrega dessas creches e também da importância delas, não só delas, mas também da escola que está sendo realizada lá no Cumarô. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da TV Web Liberdade, né? Acho que é dessa forma. É, Rádio TV Liberdade, né? É assim, a questão da... Está finalizado basicamente ali a creche do Pajéu, né? São três, que é dentro do bairro do Banguê. É, hoje a gente se vê na situação de estar dependendo basicamente da Enel para acontecer a entrega. Porque a gente faz o pedido, o que foi da parte da Secretaria de Educação e Prefeitura de Pajú, isso. É, finalizamos. Finalizamos a obra, foi feita a ligação total dentro do entorno da creche. Foi colocado o transformador próprio, né? Para a creche. E agora está dependendo só da ligação da Enel, né? Foi nos dado um prazo de 60 a 90 dias. Porque eu acredito que já está finalizando o primeiro mês, né? Que nós pedimos a Enel para fazer a ligação. Por conta, acredito que nós até estamos nos antecipando para as próximas, né? Que nós observarmos que vai estar ok. Até porque as outras duas creches nós já estamos instalando a subestação para antecipar. E não ter esse entrave, né? Desse tempo. Mas basicamente, eu não vou colocar aqui data para a população. É o que eu estava explicando na Polvo, né? Se a Enel chegar hoje lá para instalar, Instalar de hoje para amanhã, fazer a ligação, fizer a ligação elétrica da rua para a creche, A gente já pode inaugurar amanhã ou depois, né? Por isso que a gente não vai estipular uma data. Se eles chegarem na próxima semana, Acredito que na próxima semana mesmo nós poderemos já inaugurar, certo? E as outras, lógico, né? Observando essa questão, nós vamos também nos antecipar. A importância dessas creches é muito importante porque, né? Além de ser um equipamento novo, também está mudando a cultura do município de Pacajus. Que a gente só tinha escolas, basicamente, a grande maioria era em período regular, né? Essas três creches, elas além de serem em tempo integral, né? Que vai dar uma comodidade maior para as famílias, Ela também começa a ter como piloto a questão do berçário. Ela está recebendo alunos de um ano de idade. Que é exatamente essa do Pajau, é onde nós iremos começar com essa proposta. Inclusive já tem a sala montada, já foi feita a entrevista referente a isso. Tem sala montada com o berço, a sala bem adequada, Para que essas crianças e as pessoas também para trabalhar, né? Para que essas crianças e os pais também, Eles se sintam à vontade e com tranquilidade para deixar o seu filho no lugar correto. Com relação à escola do Kumaru, né? Finalizou-se finalmente, já foi um enredo muito grande, porque o histórico dessa escola do Kumaru, Quando nós assumimos, nós pegamos muitas escolas em depredação muito grande, né? Uma situação muito complicada. Inclusive, várias reportagens aqui foram feitas, tanto no início de obra, como finalização de obra. E essa escola do Kumaru, além do prédio em si, ele está muito danificado, ainda é num espaço muito brejado. Quem conheceu sabe que era um brejo, né? Por conta disso, hoje está sendo feito aquele aterro enorme. Houve a licitação, a pessoa ganhou a licitação, depois desistiu, porque disse que não tinha como fazer. Nós cancelamos a situação todinha e foi feita uma nova licitação, que por fim agora finalizou, né? E foi dada a ordem de serviço. Conversando com os responsáveis da empresa, que eles já vieram para tentar começar a obra, Foi identificado que ainda falta uma parte bem irrisória, mas tem que ser finalizada do aterramento, do aterro, né? Então, assim, a parte do aterro é por conta da prefeitura, né? Por esses dias nós vamos estar fazendo a questão do aterro, para que, assim que o aterro estiver finalizado, Inclusive, há pouco eu estava falando aqui com o responsável da aula, para ver o que era que estava faltando. E ao término aqui, à tarde, eu tenho a reunião com o pessoal até da engenharia, para ver o que é que precisa especificamente para começar. Porque o ideal é que eu comece a obra com o aterro bem direito de enfeito, compactado e tudo, para não dar nenhum problema futuro, né? Porque é uma obra que vai ser muito grande. No mínimo, no mínimo aí, é de um ano a dois anos de construção, porque o que vai ser construído lá é imenso. Então, basicamente, também, eu não vou lhe dar uma data, mas provavelmente, até o final desse mês, já dei início, né? Dei início a toda essa situação de construção da obra ali da escola do Kumaru, mas faltando só essa parte mesmo do aterro, Para que esteja com tudo ok para começar a obra, né? Propriamente dito, da escola. Porque ali vai ser uma escola de 12 salas, né? Um ginásio, tudo que tem direito em escola com padrão de qualidade do governo federal. Então, está aí o secretário Darlan Oliveira falando para a gente um pouco sobre as construções, né? Dessas creches, tanto nos bairros Corotá 1, 2 e também no bairro Pajeú, além também da construção da nova escola no bairro Kumaru. Secretário, agora, com relação ao olhar que a gestão atual está tendo com a educação, nós já percebemos que está sendo feita a reforma de várias escolas, né? Eu queria saber se há alguma previsão de novas obras, né? Seja de creches ou então reformas, se vocês pensam em fazer isso, né? Desde que nós assumimos no município, hoje atualmente, desde o primeiro momento que nós assumimos, organizamos um planejamento. Nós já estamos na 21ª escola em reforma, e não é uma reforma de pintar muro, de tampar buraquinho, é uma reforma de mudança de cultura e de realidade dentro do espaço colar, né? Então, hoje nós estamos, provavelmente, até a próxima semana, nós já vamos entregar para a população a escola do Tucum, né? Que é a Carlos Gereissat, que está sendo finalizada. Estamos em andamento com a reforma da escola da base, que é o Nelly Gama, e também estamos em andamento na escola Raimundo Nogueira, que é no Coaçu, né? Essas escolas... e entregamos a pouco, por dias, a do Joaquim Tavares. A que nós estamos em programação para dar início, é a do Arthur Bandeira, no Coaçu. A gente está só finalizando a questão de orçamento. Arthur Bandeira, Coaçu, se eu não me engano, também já vai entrar... Está em andamento a quadra do Danilo Costa, né? Que nós também entregamos essa escola, só que o projeto da quadra ficou em outra licitação, está em andamento. A construção da quadra e piscina do Augusto Cavalho também está em andamento. E além da escola Arthur Bandeira, nós também vamos observar aqui, já para dar início, a reforma da escola do Joaquim Amance, na Mangabeira. Que o nosso intuito é, além de reformar a zona rural, também é torná-los integrais. A gente, basicamente, falta um pouco de escola da zona rural para tornar integral. Nosso planejamento é que até o final da gestão, a gente tenha todas as escolas do município em formato integral. E também dizer da premiação, do que nós somos agraciados. O município do Pacaviço é agraciado com uma creche modelo de governo do Estado, que é uma creche que vai ser também, nesse momento, ela está para ser localizada no bairro da Pedra Branca. É aquela creche pró-infância, modelo de governo do Estado. Eu acredito que estamos só organizando já a papelada, a documentação, para iniciar nos próximos dias, aí talvez final de dezembro, início de janeiro, com mais uma obra no que diz respeito à questão da educação do município de Pacajuízo. Então está aí o secretário Darlan Oliveira falando um pouco para a gente sobre a educação aqui no nosso município. Com imagens de Adine Oliveira, eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto na TV.